Vamos agora Bianca ou uma facada, eu mandei. Pera aí. É isso aqui ó, você não bate alguém do seu tamanho? Esse bicho é maluco desde na quarta – séria? Você tá remedinha? Vai brigar com alguém do seu tamanho? É o Miranha? Que roupa festa, seu pai da... Você tava ouvindo. Eu vim pra salvar a justiça, eu vim salvar ele. Seu nome da justiça? Eu vim te salvar. Não, eu não vou pra você, não. Não, mas a gente vai brigar aqui. Tem aquela briga de herói, aquele negócio todo. Bora! Peraí, por que eu não bati naquele chão? Acho que foi a roupa. Vou fazer outra. Acho que foi a roupa. Vou fazer outra. Não, não, não. Não, não. Não, não. Música Ae que roubador? Que coisa mais que roubador? Vem! Não é que ele é tipo para onde mesmo? Vem! 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 Achei de novo você cara! Você não cansa de ser roubador não cara! Pega sua mochila aqui! Dê a mochila dele aqui por favor! Vai embora! Caramba! Agora você vem comigo aqui! Pera aí! Tudo bem! Pra onde? Música 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 Música